Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal, tô aqui no mercado porque a gente vai fazer um restaurante em casa e eu vim na parte de brinquedos pra dela, né? E olha esse aqui, o que é isso? Nem eu sei. Moj Moj, 39 reais e esse aqui é uma loja de inter, deve ser a cento e pouco isso aqui, vai pra ver. Olha aqui, bebê, aqui essa lozinha pequenininha, ela tinha uma máscara. Não deixe, esse aqui tá barato, parece uma coisinha fofa, a gente tem que comprar primeiro nesse dia de abril. Ela tem que ficar de máscara, fica de máscara, hein? Senão eu não vou comprar, daí, põe a máscara. Acho que tá bom. Isso aqui deve ser 100 reais, deixa eu ver o preço disso aqui. Gente, pegamos um carrinho, eu acabei pegando esse álcool gel aqui da Giovanna Baby, que ele é bem bom, um lenço que tô precisando e que só tinha esse aí de bom e um sorvete. Pronto, compramos tudo, compramos várias coisas aqui, depois a gente mostra tudo. Aí, gente, aqui, ela quer abrir, vamos passar um álcool. Peraí, gente, já volto. Mostra a Bela, Bela. Ó, aqui ó, tá caindo. Ele é mole. Será que é crepe? Tem dois. Tem dois. Tá saindo. Tá música, né? Tô gravando. E o que cheiro? Eu falei pra ela fazer um cheiro de morango com bolinha de Copenhagen. Foram duas pizzas. Pode abrir. Uma de lombo, é, requeijão e mussarela. E uma de quatro queijos. Esse daqui, ó, chocolate da princesa, a gente comprou dois. Um a Bela tá comendo lá com a minha mãe na sala. Esse aqui foi o brinquedinho da Bela. Que grudou aqui, não sei como. O lenço lá que falei, só tinha esse. Um salgas. Esse aqui eu já mostrei. Aí aqui papinha, leite moça. Essa bolachinha. Tô muito ansiosa pra ver se é boa. E esse, isso que vocês tão vendo, não vou falar nem o nome pra Bela não escutar. Gigante. Ó o tamanho da minha mão. E essa clube aqui, eu comprei pra Bela comendo no caminho. Que é uma recheada, não tenho costume de comprar, não. Deixa eu ver. É gostosa? Aí, pra fazer drink. Sem álcool, claro. E spray. Água de coco. Esse engradadinho, seis. Tava barato, dez reais. Tem tudo isso. E a Bela gosta desse negócio, né? Quanto que é? Um, cada um. Cada um foi um e 59. Barato, né? Barato, né? Por um. Aqui, eu não vi isso aqui. E essas tirinhas de frango que a Bela gosta. É bem gostosinho. E foi basicamente isso, né? Olha a pizza de jopor no forno, segura. Coitada, essa pizza aqui. É que sabe o que aconteceu, gente? Hoje é domingo, não tem nada aberto. Nem restaurante, nem nada, né? Então a gente comprou uma pizza congelada. Tudo bem, né? Restaurante em casa. Essa pizza é muito boa. Eu gostaria de conhecer pra mim. Porque minha mãe, ela quando era pequena, eu gostava muito. Eu acho que eu gostava muito. Tu pôs isso pra mim? A Bela jantou super bem. Então eu dei pra ela só esses negativinhos aqui agora. Porque ela tá comendo bastante, né? Então eu tô tranquila. Se ela quiser pizza, ela tá com pizza, né? Gente, vocês não tem noção do que aconteceu. Achei o carregador na minha câmera. Tava na casa do meu pai. Você não achou, seu pai achou. Aí eu vou pedir um Uber hoje ou amanhã. Acho que amanhã, porque ele deve estar dormindo. Vou pedir Uber e entrega. Nossa, eu vou voltar com a qualidade dos vídeos, viu? Esse é o último vídeo com o meu celular, tá bom? Amanhã já vai ter vídeo com a câmera, então. Gente, veda, hein? Vídeos todos os dias. E eu tinha falado, não tava no seu quarto. Na hora que a gente vai embora, ele me deu. O que você tá jogando, Bela? Tá gravando? Essa bolachinha é a melhor. A Bela. Ei, Maratinho. Quer uma? Ela quer ser chata, só. Que cruzada de braço é essa, Bela? Bom, valeu. Quer não. Quer não, fodeu. Bom, gente. E eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até os próximos vídeos. Meta de 3 mil likes. Tchau. Tchau.